Más uma vez, o pai me gás master pequenino Na entrega-neia que ele não abasou uma pãngua E eu não bani que ele mutincha, hein? Aí o manito pro, de co Nyemba-se hit, sono vital E eu não bani que ele não abasou uma pãngua E eu não bani que ele não abasou uma pãngua E eu não bani que ele não abasou uma pãngua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL